A incendiária Stephen King Narração Dani Bernardo O Capitão e Rayburn No dia 24 de março, data do aniversário de Charlie McGee, o Capitão Hollister estava sentado atrás de sua misa, invadido por uma inquietação não identificada. Já o motivo para essa inquietação estava muito bem identificada. Esperava que John Rayburn chegasse em menos de uma hora, que era o mesmo que esperar o diabo ser pontual, por assim dizer. E pelo menos o diabo cumpriu um acordo depois de feito, se você acreditasse no material de divulgação dele. Mas o Capitão sempre achou que havia alguma coisa fundamentalmente incontrolável na personalidade de John Rayburn. No fim das contas, ele não passava de um assassino de aluguel. E assassinos de aluguel sempre acabavam se destruindo, mais cedo ou mais tarde. O Capitão acreditava que, quando chegasse a hora de Rayburn, seria como um estrondo espetacular. O quanto exatamente ele sabia sobre a Operação McGee. Não mais do que o necessário, claro, mas isso o incomodava. Não pela primeira vez ele se perguntou se, depois que esse caso McGee estivesse acabado, não seria melhor providenciar um acidente para o índio. Nas palavras memoráveis do pai do Capitão, Rayburn era tão maluco quanto o homem comendo cocô de rato e dizendo que era caviar. Ele suspirou. Do lado de fora, uma chuva fria tamborilava nas janelas, carregada por um vento forte. Seu escritório, tão claro e agradável no verão, estava agora tomado de sombras cinzentas que não estavam sendo favoráveis para ele. Naqueles momentos em que estava com o arquivo McGee no carrinho à sua esquerda. O inverno o envelheceu. Um homem confiante que foi de bicicleta até a porta naquele dia em outubro, quando os McGee haviam fugido de novo, deixando uma tempestade de fogo para trás. Marcas em seu rosto, que mal eram percebidas na época, pareciam agora fissuras profundas. Ele precisou se render à humilhação de óculos bifocais. Óculos de velho. Era assim que pensava. E se acostumar com a nova realidade que lhe causou enjoo durante as seis primeiras semanas. Essas eram as coisas pequenas. As evidências externas, do jeito como as coisas se desenvolveram, de maneira louca e irritantemente errada. Sobre isso, reclamava para si. Porque todo o seu treinamento e sua criação o prepararam para não reclamar dos assuntos sérios que estavam tão perto de virem à tona. Como se aquela maldita garotinha tivesse lançado uma maldição nele. As únicas duas mulheres, porque um capitão realmente nutria sentimentos desde a morte de sua mãe, haviam morrido de câncer no inverno. Sua esposa Georgia, três dias depois do Natal, e sua secretária Rachel, havia pouco mais de um mês. Ele sabia que Georgia sofria de uma doença grave, claro. A mastectomia, realizada 14 meses antes da morte, desacelerou. Mas não impediu o progresso da doença. Já a morte de Rachel foi uma surpresa cruel. Perto do final, ele conseguia se lembrar, como parecemos imperdoáveis às vezes quando olhamos para trás, de ficar brincando que ela precisava engordar. Ao que Rachel também respondia com piadas. Agora ele só tinha a oficina. E talvez não por muito mais tempo. Uma espécie traiçoeira de câncer tinha acometido o capitão. Como poderia ser chamado? Câncer de confiança? Algo assim. E nos escalões superiores, aquele tipo de câncer era quase sempre fatal. Nixon, Lance, Helms, todos vítimas de câncer de credibilidade. Ele abriu o arquivo Magui e tirou o material mais recente. As seis cartas que Andy enviara menos de duas semanas antes. Mexeu em cada uma sem ler. Eram todas essencialmente a mesma carta e ele sabia o conteúdo quase de cor. Abaixo havia fotografias. Algumas tiradas por Charlie Spason. Outras por outros agentes da região de Teste e Mor do Lago. Eram fotos de Andy andando pela rua principal de Bradford. Andy fazendo compras na loja de artigos gerais e pagando no caixa. Andy e Charlie no galpão de barco da propriedade. O Willis de Irving Menders, um calombo coberto de neve ao fundo. Uma foto de Charlie escorregando por uma ladrinha com uma camada lisa de neve em uma caixa de papelão. O cabelo esvoaçante sob um gorro de tricô grande demais para ela. Nessa foto, Andy estava de pé atrás da filha. As mãos enluvadas nos quadris. A cabeça inclinada para trás gargalhando. O capitão olhava para essa foto com frequência e demoradamente. E às vezes flagrava, surpreso, um tremor nas mãos quando a colocava de lado. Ele queria muito mesmo aqueles dois. Ele se levantou e foi até a janela por um momento. Nada de Rich Mackeyan cortando a grama. Os amieiros estavam desfolhados e esqueléticos. E o laguinho entre as duas casas parecia uma área como que coberta por uma placa. Havia dezenas de assuntos importantes no menu da oficina naquele começo de primavera. Um verdadeiro banquete. Mas para o capitão só havia mesmo um. A questão de Andy Magui e sua filha Charlene. O fiasco dos Menders provocou muitos estragos. Embora a oficina e ele tivessem sobrevivido, o insucesso desencandeou uma onda crítica que quebraria em breve. O epicentro dessa onda era o jeito como os Magui foram tratados desde o dia em que Vitória Magui foi assassinada e a filha foi levada. Ainda que por um breve momento. Muitas críticas estavam relacionadas ao fato de que um professor universitário que não tinha nem prestado serviço militar conseguira tirar a filha de dois agentes treinados da oficina. Deixando um deles louco e o outro em um coma que durou seis meses. Esse último agente, que nunca mais serviria para nada, caia inerte se alguém falasse a palavra dormir perto dele. E podia ficar assim de quatro horas a um dia inteiro. De um jeito estranho, até que era engraçado. A outra grande crítica estava relacionada com o fato de que os Magui conseguiram ficar um passo à frente por tanto tempo. Isso manchava a imagem da oficina e fazia com que todos parecessem idiotas. No entanto, a crítica mais pesada estava relacionada com o incidente na fazenda dos Menders, porque aquilo quase acabou com a oficina. O capitão sabia que os sussurros tinham começado. Os sussurros, os memorandos, talvez até depoimentos em audiências ultra-secretas no Congresso. Não queremos que ele siga em frente como o Hoover. Essa questão cubana fracassou completamente porque ele não conseguia tirar a cabeça do maldito arquivo Magui. A esposa morreu há pouco tempo, sabe? Uma pena. O abalo foi terrível. O caso Magui não passa de um registro de inaptidão. Talvez alguém mais jovem. Mas nenhuma daquelas pessoas entendia o que eles estavam enfrentando. Achavam que entendiam, mas não. E mais de uma vez ele viu a negação do fato simples de que a garotinha era pirocinética. Uma incendiária. Dezenas de relatórios sugeriam que o fogo na fazenda dos Menders teria se iniciado por derramamento de gasolina, porque a mulher teria quebrado um lampião de querosene, causando uma porra de combustão espontânea. E só Deus sabia quais outras besteiras. Alguns daqueles relatórios haviam sido escritos por pessoas que estavam lá. De pé em frente à janela, o capitão se viu desejando perversamente que o Anlens estivesse ali. O Anlens entendia. Ele poderia ter conversado com o Anlens sobre essa... essa cegueira perigosa. Ele voltou até a mesa. Não fazia sentido se iludir. Quando o processo de desestabilização começava, não havia como impedir. Era mesmo como um câncer. Dava para retardar o crescimento cobrando favores. E o capitão cobrou dez anos de favores só para permanecer no controle durante o inverno. Dava até para atenuar. Mas, mais cedo ou mais tarde, chegava o seu fim. Ele sentia que tinha até julho, se seguisse as regras. Ou até novembro se decidisse ir fundo e com tudo. Mas isso poderia significar desestruturar a agência. Algo que ele não queria fazer. Não pretendia destruir algo em quem investir a metade da vida. Ainda assim, faria se precisasse. Levaria a questão até o fim. O fator mais importante que permitiu que ele continuasse no controle foi a velocidade com que eles voltaram a localizar os Magui. O capitão ficou feliz de levar os créditos por isso, pois ajudou a melhorar sua posição. Mas tudo o que ele precisara fazer foi passar um tempo no computador. Conviviam de tão longa data com o problema, que já haviam tido tempo de revirar o terreno dos Magui de uma forma ampla e irrestrita. No arquivo do computador havia fatos sobre mais de 200 parentes e 400 amigos em toda a árvore genealógica Maggie Tollinson. Esses laços iam até a melhor amiga de Vicky no primeiro ano do ensino fundamental, uma garota chamada Cat Smith, que agora era a senhora Frank Worf de Cabral, Califórnia, e provavelmente não pensava em Vicky havia mais de 20 anos. O computador recebeu os dados sobre onde os procurados foram vistos pela última vez e na mesma hora disparou uma lista de probabilidades. No topo da lista estava o nome do falecido avô de Andy, que tinha uma propriedade no Lago Tejmo, em Vermont. O imóvel tinha sido passado para o nome de Andy depois do falecimento. Os Magui passaram férias lá e ficavam a uma distância razoável da fazenda dos Minders, seguindo por estradas menores. O computador supunha que, se Andy e Charlie fossem para algum lugar conhecido, seria lá. Menos de uma semana depois, eles chegaram na casa de Granter. O capitão já sabia que estavam lá. Um grupo de agentes foi posicionado em volta da propriedade. Arranjos foram feitos para a compra da Notions e Nove Lights em Bradford, pois o núcleo da oficina contava com a probabilidade de que qualquer compra necessária seria feita na cidade. Vigilância passiva, mais nada. Todas as fotografias foram tiradas com lentes teleobjetivas nas melhores condições de encobrimento. O capitão não tinha a intenção de correr o risco de outra fogueira gigante. Eles poderiam ter matado Andy silenciosamente em qualquer trajeto seu pelo lago. Poderiam ter atirado nos dois com a mesma facilidade com que tiraram a foto de Charlie escorregando na caixa de papelão. Porém, o capitão queria a garota e agora acreditava que, se quisessem exercer algum controle sobre ela, precisariam levar também o pai. Depois de localizá-los de novo, o objetivo mais importante foi cuidar para que os dois não se sentissem ameaçados. O capitão não precisava de um computador informando que, quanto mais assustado Andy ficava, maiores seriam as chances de procurar ajuda externa. Antes do caso Menders, um vazamento na imprensa poderia ser resolvido. Depois, a interferência da imprensa virou um jogo completamente diferente. O capitão tinha pesadelo e só de pensar no que aconteceria se o New York Times recebesse uma informação daquelas. Por um breve período, durante a confusão que sucedeu o incêndio, Andy teria conseguido enviar as cartas. Mas, aparentemente, os Magui estavam vivendo sua própria confusão e ele havia desperdiçado a chance de ouro de enviar as cartas ou de dar alguns telefonemas. Aliás, poderia muito bem não ter dado em nada mesmo. O mundo estava cheio de malucos hoje em dia e os jornalistas eram tão cínicos quanto qualquer um. O trabalho deles tinha se tornado glamouroso. Estavam mais interessados no que Margot e Boo e Suzane e Cheryl estavam fazendo. Era mais seguro. Agora, os dois estavam encurralados. O capitão teve o inverno inteiro para considerar as opções. Gradualmente, escolheu um plano, que agora estava preparado para pôr em ação. Paysom, o homem deles em Bradford, informou que o gelo estava prestes a TRT no Lago Tejmo. Magui tinha, enfim, postado as cartas e já devia estar ficando impaciente por uma resposta. Talvez começando a desconfiar que elas nunca tivessem chegado ao destino pretendido. Os dois poderiam estar se preparando para sair de lá. E o capitão gostava deles onde estavam. Embaixo das fotos havia um calhamaço datilografado. Um relatório com mais de 300 páginas, com uma capa azul escrito confidencial. 11 médicos e psicólogos montaram a combinação de relatórios e prospecto, sob a direção geral do Dr. Patrick Hoxstetter, psicólogo clínico e psicoterapeuta. Para o capitão, Hoxstetter era uma das 10 ou 12 mentes mais astutas à disposição da oficina. Pelos 800 mil dólares que o relatório custou aos contribuintes norte-americanos, não poderia ser diferente. Ao folhear as páginas, o capitão se perguntou o que o Anlis, aquele velho profeta da desgraça, teria achado do material. Sua intuição de que a oficina precisava de endivívo estava confirmada ali. A equipe de Hoxstetter baseou sua lógica na ideia de que todos os poderes em que eles estavam interessados eram executados voluntariamente, tendo como primeira causa a disposição da pessoa que os controlava de usá-los. A palavra-chave era disposição. Os poderes da garota, dentre os quais a pirocinese era apenas a base, tinham a característica de fugir de controle e ultrapassar habilidosamente as barreiras da vontade. Apesar disso, o estudo, que incorporava todas as informações disponíveis, indicava que era a garota quem decidia colocar ou não as coisas em movimento, como ela fizera na fazenda dos Menders, ao perceber que os agentes da oficina estavam tentando matar seu pai. Ele repassou a síntese dos experimentos originais do lote 6. Todos os gráficos e leituras de computador se resumiam à mesma coisa. A vontade como primeira causa. Usar a vontade como base para tudo. Hoxstetter e seus colegas avaliaram um catálogo impressionante de drogas até escolher Torazine para Andy e uma nova droga chamada Horazine para a garota. 70 páginas de verborragia no relatório abordavam os efeitos das drogas. Eles se sentiriam eufóricos, flutuando como em um sonho. Nenhum dos dois conseguiria exercitar vontade suficiente para escolher entre leite puro ou com achocolatado. E menos ainda para iniciar incêndios ou convencer pessoas de que elas estavam cegas. Eles podiam manter Andy e Maggie constantemente dopado, sem utilidade real. Tanto o relatório quanto a intuição do capitão sugeriam que Andy era um berco sem saída. Um caso esgotado. Era a garota que interessava. Só preciso de seis meses, pensou o capitão. E vamos ter o suficiente. Apenas o bastante para fazer o mapeamento e o reconhecimento de terreno naquela cabecinha incrível. Nenhum subcomitê da Câmara ou do Senado conseguiria resistir à promessa de poderes psíquicos quimicamente induzidos, nem fechar os olhos para as enormes implicações que teriam na corrida armamentista, se a garotinha fosse mesmo metade do que o Anlis desconfiava. E havia outras possibilidades, que não estavam no relatório de capa azul por serem explosivas demais até para um documento classificado como confidencial. Oxteter, que foi se empolgando progressivamente, à medida que a imagem ganhava forma diante dele e de seu comitê de especialistas, mencionou uma dessas possibilidades para o capitão, uma semana antes. Esse fator Z. Começou Rocksteter. Você já pensou em alguma das ramificações caso a criança não seja híbrida, e sim uma mutação genuína? O capitão já havia pensado nisso, mas não abriu o jogo para Rocksteter. A hipótese levantava questões interessantes e potencialmente explosivas sobre a eugenia, com suas conotações persistentes de nazismo e super-raça. Tudo aquilo que os norte-americanos se empenharam para destruir durante a Segunda Guerra Mundial. Mas uma coisa era afundar em um poço filosófico e produzir uma série de baboseiras sobre usurpar o poder de Deus. Outra bem diferente era produzir provas laboratoriais, comprovando que os descendentes dos pais do lote 6 poderiam ser tochas humanas, levitadores, telepatas ou teleempatas, ou só Deus sabia o que mais. Ideais eram coisas baratas de se ter, desde que não houvesse argumentos sólidos para que fossem descartados. Se houvesse, então, fadas de criação humana? Por mais absurdo que parecesse, o capitão conseguia visualizar. Poderia ser a chave para tudo, a paz mundial ou a dominação mundial. Quando descartados os truques de espelho da retórica e da grande eloquência, não eram a mesma coisa? Era uma caixa de Pandora. As possibilidades se prolongavam para mais de 10 anos no futuro. O capitão sabia que o melhor que podia esperar de maneira realista eram 6 meses, mas talvez fosse prazo suficiente para determinar a estratégia, para supervisionar a terra na qual os trilhos seriam colocados e a ferrovia poderia correr. Seria seu legado para o país e para o mundo. E, comparadas a isso, as vidas de um professor universitário e sua filha maltrapilha eram menos do que poeira ao vento. A garota não podia ser testada e observada com certo grau de rigor se estivesse constantemente dopada, mas o pai seria a refém da oficina tanto quanto possível. E, nas poucas ocasiões em que quisessem fazer exames nele, o inverso funcionaria. Era uma questão simples de alavancas. E, como Arquimedes observou, uma alavanca comprida o suficiente podia mover o mundo. O interfone tocou. John Rayburn chegou. Anunciou à secretaria nova, cujo habitual tom vazio de recepcionista deixava transparecer seu medo. Não posso culpar você por isso, docinho. Pensou o capitão. Peça para ele entrar, por favor. Dois O mesmo Rayburn diz sempre. Ele entrou devagar, usando uma jaqueta de couro marrom puída por cima de uma camisa xadrez desbotada. Botas dingo, velhas e surradas, apareciam sob as barras da calça jeans reta e gasta. O topo do enorme chapéu parecia quase roçar no teto. O buraco nojento do olho fez o capitão se encolher em pensamento. Capitão Cumprimentou Rayburn e se sentou. Fiquei muito tempo no deserto. Ouvi falar da sua casa em Flagstaff, disse o capitão. E também de sua coleção de sapatos. John Rayburn se limitou a olhar para ele com o olho bom, sem piscar. Como só vejo você usando essa merda velha? Perguntou o capitão. Rayburn abriu um sorriso leve e não disse nada. A velha inquietação se apossou do capitão, que se viu outra vez se perguntando o quanto Rayburn sabia e por que o incomodava tanto. Tenho um trabalho para você, avisou. Que bom. É o trabalho que eu quero? O capitão olhou para ele com surpresa, pensativo e respondeu. Acho que sim. Soltou do ouvidos, capitão. O capitão delineou o plano que levaria Andy Charlie McGee até Longmont. Não demorou para explicar tudo. Você sabe usar a arma? Perguntou ele quando terminou. Eu sei usar qualquer arma. E seu plano é bom. Vai dar certo. Que gentileza sua dá o seu selo de aprovação, disse o capitão, tentando usar uma leve ironia, mas só conseguindo parecer petulante. Maldito homem. E eu vou disparar a arma, prosseguiu Rayburn, com uma condição. O capitão se levantou, firmou as mãos na mesa, que estava coberta com folhas do arquivo McGee, e se inclinou na direção de Rayburn. Não, disse ele. Você não impõe condições a mim. Desta vez, sim, objetou Rayburn. Mas você verá que é fácil de aceitar. Pelo menos é o que eu acho. Não, repetiu o capitão, que de repente sentiu o coração disparar no peito, embora não soubesse direito se era de medo ou de raiva. Você não entendeu. Estou no comando desta agência e desta instalação. Sou seu superior. Acredito que você tenha passado tempo suficiente no exército para entender o conceito de um oficial superior. Claro, concordou Rayburn, sorrindo. Matei um ou dois da minha época. Uma vez com ordens diretas da oficina. Ordem suas, capitão. Isso é uma ameaça? Gritou o capitão. Em parte, sabia que estava exagerando, mas parecia não conseguir se controlar. Ei, maldito, é uma ameaça? Se for, acho que você perdeu completamente a cabeça. Se eu quiser que você não saia deste prédio, só preciso apertar um botão. Tenho mais de 30 homens que podem disparar aquele rifle. Mas nenhum que atire como esticar o olho pelo e vermelho aqui, argumentou Rayburn, cujo tom gentil não tinha mudado. Você acha que pegou aqueles dois agora, capitão. Mas eles são arredios. Os deuses que existem podem não querer que vocês peguem eles. Os deuses podem não querer que você coloque eles em seus aposentos vazios de bruxaria. Você já achou antes que estava com eles na mão. Rayburn apontou para o material empilhado no carrinho de arquivo e depois para o relatório de capa azul. Eu li o material. E li o relatório do seu doutor Rockstetter. Não leu mesmo, exclamou o capitão, mas viu a verdade no rosto de Rayburn. Ele tinha lido. De alguma forma, tinha lido. Quem teria dado o material para ele? Pensou o capitão enfurecido. Quem? Ah, sim, eu li, disse Rayburn. Eu tenho o que eu quero quando quero. As pessoas não se recusam. Acho que deve ser meu rostinho bonito. O sorriso dele se alargou e se tornou horrivelmente predatório de repente. Seu olho bom revirou na órbita. O que você está querendo me dizer? Perguntou o capitão que queria um copo de água. Só que passei muito tempo no Arizona para caminhar e sentir o cheiro dos ventos que sopram. E para você, capitão, o cheiro é acre, como o vento de uma planície alcalina. Eu tive tempo de ler muito e pensar muito. E acho que posso ser o único homem no mundo todo capaz de trazer esses dois para cá. E talvez o único homem no mundo todo capaz de fazer alguma coisa com a garotinha quando ela estiver aqui. Seu relatório volumoso? Seu torazine? Seu orazim? Talvez haja mais coisas em jogo do que drogas podem resolver. Mais perigos do que você imagina. Ouvir Rayburn era como ouvir o fantasma de Wanlis. E o capitão estava agora com tanto medo e tanta fúria que não conseguia falar. Eu vou fazer isso tudo. Continuou Rayburn com delicadeza. Vou trazer eles para cá. E você vai fazer todos os seus exames. E ele era como um pai dando permissão para o filho se divertir com um brinquedo novo. Contando que você me entregue a garota quando terminar seus testes, para que eu acabe com ela. Você é louco. Sussurrou o capitão. Tem razão. Confessou Rayburn e riu. Você também. Como um chapeleiro maluco. Fica sentado aqui. Elaborando planos para controlar uma força que vai além de sua compreensão. Uma força que só pertence aos deuses e a essa única garotinha. E o que me impede de apagar você? Aqui e agora. A minha palavra. Respondeu Rayburn. Se eu desaparecer, uma onda de repulso e indignação vai percorrer este país dentro de um mês. Fazendo o Altergate parecer o roubo de uma balinha em comparação. Se eu desaparecer, a oficina vai deixar de existir em seis semanas. E em seis meses você estará diante de um juiz. Para ser setenciado por crimes graves o suficiente para passar o resto da vida atrás das grades. Dou minha palavra. Ele sorriu de novo. Mostrando dentes tortos como lápides. Não duvide de mim, capitão. Meus dias neste buraco fedorento e podre foram longos. E a vingança seria muito amarga. O capitão tentou rir. O que saiu foi um rosnado engasgado. Nos últimos dez anos, juntei nozes e gravetos. Prosseguiu Rayburn com serenidade. Como qualquer animal que já viveu um inverno e tem essa lembrança. Sabe, capitão, tem uma variedade tão grande? Fotos, fitas, cópias de documentos que faria o sua boa amiga opinião pública gelar. Impossível, disse o capitão. Mas sabia que Rayburn não estava blefando. E sentiu como se uma mão fria e invisível estivesse apertando o seu peito. Ah, não. Possível. Muito possível. Rebateu Rayburn. Nos últimos três anos, fiquei em ritmo de compartilhar informações. Porque nos últimos três anos consegui entrar no seu computador sempre que queria. Em um esquema de time sharing, claro. O que torna tudo mais caro. Mas consegui pagar. Meus honorários têm sido bons. E com investimentos só cresceram. Estou de pé na sua frente, capitão. Ou melhor, sentado para ser mais exato e menos poético, como um exemplo triunfante de livre iniciativa privada norte-americana em ação. Não, disse o capitão. Sim, respondeu Rayburn. Sou John Rayburn. Mas também sou o U.S. Burial for Geologic Understudies. Verifique se quiser. O código do meu computador é Exxon. Veja os códigos de time sharing no seu terminal principal. Vá de elevador. Eu espero. Rayburn cruzou as pernas e a barra da perna direita da calça subiu. Revelando o corte e um volume na lateral da bota. Parecia um homem disposto a esperar séculos, se necessário. A mente do capitão estava em turbilhão. Acesso a um computador em um esquema de time sharing, talvez. Mas isso ainda não dá acesso a... Por que não fala com o Dr. Noftziger? Sugeriu Rayburn com delicadeza. Pergunte a ele quantas maneiras há de entrar em um computador quando se tem acesso com o time sharing. Dois anos atrás, um geniozinho de doze anos invadiu o computador da I.U.S.E. A propósito, eu sei a sua senha, capitão. Este ano é sobrancelha. Ano passado era aspereza. Achei bem mais apropriado. O capitão ficou olhando para Rayburn. Sua mente parecia ter se dividido. Se tornado um circo de três picadeiros. Uma parte estava impressionada por nunca ter ouvido John Rayburn falar tanto de uma só vez. Uma parte estava tentando aceitar a ideia de que aquele maníaco sabia todos os negócios da oficina. Uma terceira parte estava se lembrando de uma maldição chinesa. Uma maldição que parecia traiçoeiramente agradável até se sentar e pensar bem a respeito dela. Que você vive em tempos interessantes. Durante o último ano e meio, ele viveu em tempos extremamente interessantes. Sentia que uma coisa interessante a mais o deixaria totalmente maluco. E então ele pensou de novo em Wanlis, com um horror crescente. Sentiu quase como se... Como se... Estivesse se transformando em Wanlis. Cercado de demônios por todos os lados. Mas impotente para lutar ou até para pedir ajuda. O que você quer, Rayburn? Já falei, capitão. Não quero nada além da sua palavra de que meu envolvimento com essa garota Charlene Maggie não vai terminar na captura. E sim começar ali. Eu quero... O olhar de Rayburn ficou sombrio. Pensativo e introspectivo. Eu quero conhecer ela intimamente. O capitão olhou para ele horrorizado. Rayburn entendeu de repente e balançou a cabeça para o capitão. Não tão intimamente. Não no sentido bíblico. Conhecer ela. Ela e eu seremos amigos, capitão. Se ela é tão poderosa como tudo indica, ela e eu seremos grandes amigos. O capitão não conteve um som de humor. Não exatamente uma gargalhada. Mas uma risadinha aguda. A expressão de desprezo no rosto de Rayburn não mudou. Não. Claro que você não acha que isso seja possível. Você olha para meu rosto e vê um monstro. Olha para as minhas mãos e vê cada uma coberta de sangue que você me mandou derramar. Mas estou dizendo, capitão. Vai acontecer. A garota não teve nenhum amigo durante quase dois anos. Só teve o pai e mais nada. Você enxerga ela como me enxerga, capitão. Esse é seu grande defeito. Você olha e vê um monstro. Só que no caso da garota, um monstro com utilidade. Talvez seja porque você é um homem branco. Homens brancos enxergam monstros em toda parte. Homens brancos olham para os próprios paus e enxergam monstros. Disse Rayburn, rindo de novo. O capitão tinha enfim começado a se acalmar e a pensar de modo racional. Por que eu deveria aceitar sua condição, mesmo que tudo que você falou seja verdade? Seus dias estão contados e nós dois sabemos. Você está perseguindo sua morte há 20 anos. Qualquer outra coisa foi acidental. Um hobby. Você vai encontrar o que procura em breve. E vai ser o fim para todos nós. Então, por que eu deveria dar a você o prazer de ter o que deseja? Talvez seja como você diz. Talvez eu esteja perseguindo minha própria morte. Uma expressão mais criativa do que eu esperaria de você, capitão. Talvez você devesse temer a Deus com mais frequência. Você não é minha ideia de Deus. Afirmou o capitão. Rayburn sorriu. Estou mais para o diabo cristão, claro. Mas garanto para você. Se eu estivesse perseguindo minha própria morte, acredito que já teria encontrado há muito tempo. Talvez eu esteja perseguindo de brincadeira. Mas não desejo derrubar você, capitão. Nem a oficina. Nem o serviço de inteligência que cuida das questões internas do país. Não sou idealista. Só quero essa garotinha. E talvez você perceba que precisa de mim. Talvez perceba que sou capaz de alcançar coisas que todas as drogas no armário do Dr. Roquisteter não conseguirão. E em troca. Quando essa história dos Magui terminar, o U.S. Bureau of Geological Studios vai deixar de existir. Seu responsável pelos computadores, North Seeger, pode mudar todas as senhas. E você, capitão. Vai para o Arizona comigo. Em voo comercial. Nós apreciaremos um belo jantar no meu restaurante favorito de Flagstaff. E depois voltaremos para a minha casa. Atrás dela, no deserto, vamos acender uma fogueira e queimar muitos papéis e fitas e filmes. Posso até mostrar minha coleção de sapatos, se você quiser. O capitão pensou bem. Reibard lhe deu tempo e ficou sentado, sem pressa. Por fim, o capitão disse. Roquisteter e seus colegas sugerem que pode levar dois anos para abrir a garota completamente. Depende da profundidade e das inibições protetoras dela. E você vai ser carta fora do baralho daqui a quatro, no máximo seis meses. O capitão deu de ombros. Reibard tocou na lateral do nariz com o indicador e inclinou a cabeça. Um gesto grotesco de contos de fadas. Acho que podemos deixar você no comando bem mais tempo do que isso, capitão. Cá entre nós, sabemos onde centenas de corpos estão enterrados. Tanto no sentido literal, quanto no metafórico. E duvido que leve anos. Nós dois vamos ter o que queremos no final. O que você acha? O capitão pensou no assunto. Sentia-se velho, cansado e completamente perdido. Eu acho que você conseguiu um acordo, respondeu. Ótimo, disse Reibard bruscamente. Acho que você é o faxineiro do quarto dessa garota. Ninguém no esquema estabelecido das coisas. Isso vai ser importante para ela, que, é claro, nunca vai saber que eu era o homem com um rifle. Seria uma informação perigosa, não seria? Muito perigosa. Por quê? Quis saber, capitão. Por que você se deu a esse trabalho louco todo? Parece louco? Perguntou Reibard com displicência. Ele se levantou e pegou uma das fotos na mesa do capitão. Era a foto de Charles escorregando na ladeira de neve e na caixa de papelão, rindo. Na nossa área, todos nós guardamos nozes e gravetos para o inferno, capitão. Hoover fez isso. Não foi diferente com a infinidade de diretores da CIA. Nem com você. Caso contrário, estaria se aposentando agora. Quando comecei, Charlene Magui não tinha nem nascido. Eu estava só protegendo meu próprio rabo. Mas por que a garota? Reibard demorou para responder. Estava olhando para a foto com atenção. Quase com carinho. Tocou nela. Ela é muito bonita, disse. E muito nova. Mas dentro dela está seu fator Z. O poder dos deuses. Ela e eu vamos ser amigos. O olhar dele ficou sonhador. Sim, vamos ser muito amigos. Tocou nela.